Da escola de samba, favela e chaleira, toda essa mistura, toda essa alegria pessoal, eu pude acompanhar de perto porque eles estão a todo vapor fazendo as fantasias, as alegorias, tanto uma escola quanto a outra. Escola de samba, chaleira e favela, é o que a gente vai acompanhar nessa matéria. Não se pode falar em carnaval cametaense sem falar nos desfiles das escolas de samba. Que acontecem no domingo de carnaval. Esse é um dos principais momentos que atrai tanto os olhares dos cametaense quanto das pessoas que vêm acompanhar o carnaval de escametá. Afinal, o desfile das escolas de samba já é tradição no nosso município, assim como em muitos lugares do Brasil. É por isso que hoje o Carnafolia veio até a escola de samba, favela, para acompanhar um pouco sobre como é que está os preparativos para o desfile do próximo domingo. E quem vai explicar melhor sobre o enredo da escola é o Idel, presidente da escola, favela. Idel, como é que está sendo então esse preparativo. Aqui atrás da gente já está as alegorias, as fantasias. Explica agora para a gente o samba enredo que vocês vão trazer então para dentro da avenida. Eu quero agradecer primeiro a presença da equipe aqui no nosso barracão. Na verdade, os ânimos estão assim, estão acirrados, estão a flor da pele, a gente não consegue dormir mais, só pensando já no momento. E esse ano a favela traz o enredo Cametá, terra de notáveis e de cultura popular. Nós vamos fazer uma viagem para os nossos notáveis e nossa cultura, que é muito rica. Então nós temos essa grandiosidade de poder desenvolver o enredo dessa natureza, que é muito rica. Espero a gente satisfazer a curiosidade, os anseios dos nossos brincantes. Idel, fala um pouco para a gente também sobre a Praça dos Notáveis. Já que a escola vem falando sobre a cidade dos notáveis, vai ter alguma referência sobre a Praça dos Notáveis, que é lá em frente à Catedral de São João? Com certeza, isso é surpresa, mas com certeza vai abranger também, porque faz parte da nossa cultura, do misticismo. Então isso vai estar representado com certeza na avenida e em nossos carros. Como as pessoas fazem então para participar? Quem está chegando? Eu quero sair na escola de samba favela. Como é que eu faço então para conseguir uma das fantasias? Você já pode vir direto aqui na nossa sede, que os protótipos já estão à exposição. Você pode escolher já a sua fantasia. Quero convidar você, você favelista, você brincante, você simpatizante, você que gosta desse carnaval tradicional, vamos resgatar. Esperamos você aqui na escola mais antiga de Cametá. 82 anos, a quinta mais antiga do Brasil em atividade. Muito bem, então lembrando que toda essa surpresa da escola de samba favela, você vai acompanhar no domingo no desfile lá na Praça da Cultura, lá no Corredor da Folia. Tá bom pessoal? Então a gente fica com as imagens daqui, porque o programa Carnafolia continua. E se aproximando cada dia mais do grande desfile do próximo domingo, o Carnafolia vai conhecer hoje os trabalhos da produção das fantasias, alegorias da escola de samba, a chaleira. É por isso que a gente veio até aqui, o local onde a equipe está produzindo essas fantasias e conhecer um pouco sobre o trabalho deles. Esse ano a chaleira vai trazer o tema Nosso Carnaval, Histórias que o Tempo Guardou, falando um pouco de Carmen Miranda, os antigos blocos de rua, fofós, entre outros. Eu vou conversar com uma das pessoas aqui que está produzindo. Como é que está sendo os trabalhos de vocês? Desde quando vocês estão produzindo essas fantasias? Nós estamos produzindo desde o início do mês de janeiro e é um trabalho, como já foi dito, noite e dia. E vamos lá, né? Vamos para cima, mostrar nossos trabalhos e nós vamos com tudo. Já aqui em frente à sede, a Estação Tucumã, como a gente acabou de acompanhar e o ensaio da bateria da escola de samba, a chaleira. Do meu lado já está o filhão, que é presidente da escola. Filhão, qual o enredo desse ano e por que desse enredo? A gente viu também que a bateria está todo vapor nos ensaios. É, o enredo desse ano a gente vai falar sobre o Carnaval, né? A origem do Carnaval vai rodar aí pelos estados, né? Até chegar aqui no Carnaval da Chaleira, como a chaleira surgiu no Carnaval Cametaense. Esse é o nosso propósito, em mostrar na Avenida do Samba, dia 3 de março aí, quando a chaleira se apresentar, né? A gente vai falar sobre o Carnaval e a origem da chaleira no Carnaval. Tanto é que vem surpresa aí para você que vai assistir a gente prestigiar a chaleira, que vai ser a terceira escola a desfilar na Avenida do Samba. Por volta de 8h40 a gente entra na Avenida do Samba, tá? Quer deixar algum recadinho? Eu quero deixar um recadinho aí, abraçar as co-irmãs e as nossas escolas de samba, que é uma cultura nossa, cametaense. Todas as sete que vão se apresentar, que Deus abençoe todas as sete para que tudo dê certo. A rivalidade só é aqui fora, entendeu? Lá dentro, eu espero que seja um desfile bom para todo mundo e que vença o melhor. Então, todas as sete escolas, ficaram duas de fora, mas tenho fé em Deus que vai ser um desfile bom para todo mundo, tá? Um abração a todos. E dia 3 de março, 8h40, a chaleira está na cabeceira da pista e você é o nosso convidado para assistir antes do desfile, porque nada vai ficar a desejar para ninguém. Quem for ver a chaleira vai ver um grande espetáculo. Obrigado. Muito bem. E a gente, claro, não poderia encerrar essa matéria de outra maneira, a não ser acompanhando o ensaio da bateria da escola de samba chaleira. E a gente, claro, não pode encerrar essa matéria da escola de samba chaleira.